Até que enfim, agora a gente vai pescar! Fala aí, pessoal! Andamos mais ou menos 250km de estrada desde Manaus. Finalmente chegamos aqui na beira do Atomã. E vamos ver o que vai dar nessa pescaria. Eu vim aqui mais pra fazer uma filmagem de despedida de um amigo nosso que vai pro Japão de volta. Mas vou tentar gravar alguma coisa pra vocês de bom, beleza? Tô até fazendo time-lapse aqui já. Partiu-se! E aí 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 Pescaria é uma aventura com o nosso piloteiro aqui, Cavalinho E aí 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 galera, filmando aí? Tá. Aí o Ona, hélice. Olha o rosto tá canhando comigo. Até que enfim, agora a gente vai pescar. Tem que botar fã, gente. Dá o zoom aí. Carvalho é melhor pra ir tirá-la. Aê. Tá gravando aí, né? Soltar, né galera? Tem que pescar e soltar, viu? Pesca esportiva. Aê garoto. Segura no rabo aí, Junho, até... Ele tá no gás já, ó. Aê, Junho. Agora que você tá começando a pescar isso. É. Valeu, Junho. Valeu. Pessoal, esse aqui é o lugar que a gente tá ficando. A gente, acho que vem... Eu vim em janeiro. Tava bem mais seco. Vou até botar um... Um vídeo daqui. Mostrando como tava mais embaixo a água. Mostrei aquela parte todinha ali, ó. Vou mostrar de novo pra vocês aí. Esse cara aqui, bicho. Melhor peloteiro da Tumã. Só leva pra pegar grande. Esse cara só... Leva pra pegar pau, meu. Tocunaré que é bom. Ó, pegou um grande, ó. Que horas são? Umas três horas já, né? Três horas. Três horas. Desde... De manhã cedo. Saiu meu primeiro agora. Mas, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Não tem problema não. Aí, pô, é quebrava hora. Pera aí, pai. Tá cheio. Tá cheio. Vamos lá. Vamos lá. E aí A puta é pequena Bravo pra caralho Olha o bicho Toma Toma, levou o banho Eita Com raiz e tudo mesmo Pau e tudo Esse aqui Deu um trabalho Pacão Cão, coitão Deveu uma troca Um gig Trabalho de gig Pro dono aí Não é qualquer um Que gigzinho Esse gig é um dos melhores Voltar a energia e depois soltar Porque se não é piranha pega Entendeu? Ele gostou de mim, não quer ir embora? O meu ele foi com cacete Boto que pega né Valeu Valeu Tchau 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 E aí Tchau, tchau. E aí, pessoal, a gente encontrou um cardume aqui, como vocês já viram na GoPro aí. Vou mostrar esse aqui, charutou isso, olha aí, dá um zoom aí. Olha lá, lá dentro. Caramba, pegou lá na goela dele. Esse aqui entra na câmera? É do boné virado? É do boné virado? Esse aqui atravessou aí. Cavalinho, é melhor tu ajudar aí. Esse aqui tá sujo? Já tem um pôr do sol aí até. E aí, pessoal, a gente tem que brindar também, né, pela pescaria boa. É isso aí. Saúde. Saúde. Olha como tá o pôr do sol, tá bonitão lá atrás. Olha aí, pessoal, acabamos de enxergar aqui na pousada e a pescaria foi boa. Agora a gente vai fazer um rango lá, um churrasco e mais comida lá e eu vou mostrar pra vocês. Vamos nessa. A brasa já tá boa. Agora que vai sair o rango top. Presta isso aí? Não presta não isso. Não, não presta. Isso aqui não presta não. Não, não presta. Muito ruim. Não recomenda. Muito ruim. Nunca coma. Ui. Tá precisando, né? Aluminha aí. Fala aí, pessoal. Terminando mais um dia aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui. E lembrem-se de se inscrever no canal. Vou colocar uma animação aqui de como se inscrever. Me sigam nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui. E lembrem-se de dar aquele like pra fortalecer o canal. E é isso aí. Amanhã tem mais pescaria e a volta já. Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aí embaixo se vocês tiveram alguma dúvida ou se vocês gostaram, beleza? Um grande abraço. Agora é só tomar o Tandrilax ou Belfenac. Porque a mão tá doendo de tanto trabalhar a isca. Um abraço. Até mais. A gente pegou uma dica com o pessoal ali do lado do Camila, esse restaurante. E eles falaram que esse aqui é o maior aqui de Orlando. E eu vou mostrar um pouquinho dos valores e dos preços pra vocês daqui do supermercado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.